Processo de indexação, pressupõe o vocabulário controlado. O que é vocabulário controlado? Contextualizando, a massa documental que circula, as instituições, foi recolhida do arquivo permanente que pode ser separado com duas cidades medievais. Forços, muros e pontos, projeção e acesso, os documentos. Os documentos não têm inimigos externos contra os quais deve-se proteger. Suas acumulações acarretam o surgimento de inimigos internos. A falta de organização ou desorganização do arquivo, em consequência, dificuldade e impossibilidade de encontro do arquivo, documentos procurados. Para que um arquivo, em qualquer um, preencha a missão de ser acernal da administração. E o celeiro da história, pressupõe a sua organização organística, ou se condicionar, que significa, dispõe de forma de aderrar, da forma regular, as partes de um todo. Provaver e adquirir certa estrutura. Organização para acesso. A aleração significa, esforçosamente, categorizar e incluir a função de algum critério, determinando elementos de uma classe. E nesse mesmo movimento, excluir outros elementos, paralelo com o arquivo, conceito de arquivo dessa série. Eu tenho conhecimento de dados de um mesmo. Tipo documental. Ao regir o tipo documental, com o critério para a identificação das séries, que é estabelecida, documentos do mesmo tipo documental, apresentam uma característica comum, capaz de diferenciá-los de outro tipo de documento. A organização pressupõe, portanto, a identificação de semelhantes, e diferenças. Só se os documentos do mesmo tipo documental, numa série, ocorrem-se, consequentemente, por diferença de outros tipos de documentos. Reflexão de documentos com as cidades medievais, percepção dos pontos de acesso. Ponto de acesso aos arquivos. Acesso que permite aos documentos partindo em algum ponto, para estabelecidos, nomeados, de critério utilizado, para utilizar, para agrupar documentos. Os pontos A, B, C, D e E, na função de portas, em muros ou pontos. Sobre forças, nomeando-se as características distintivas do documento, dos conjuntos documentais. como, por exemplo, o tipo de documental, órgão de origem. O acesso à informação dos arquivos é medido aos pontos de acesso de portas e fontes que permitem detectar equipamentos de documentos, distinguidos de outros agrupamentos de documentos. O controle de vocabulário intervém ao nomear, de forma que, consistente nos pontos de acesso aos documentos da informação deles ocorrida. O objetivo a ser alcançado pelos arquivos por ótica é sempre a recuperação de informação. Somente esse objetivo justifica-se os cuidados com o controle de vocabulário. Os documentos ou conjuntos de documentos devem ser identificados com alguma característica que os individualizaram e seguir... distinguidos dos demais. E essa é a condição para que possam ser recuperados com precisão o controle de vocabulário em arquivos. A identificação das características dos documentos pressupõe que a descrição das características dos documentos seja eficiente ocupa o menor tempo possível tanto no arquivista quanto no usuário do sistema que a descrição das características dos documentos seja eficaz permitindo que o objetivo do arquivo seja atingido. Isto é, a correta recuperação dos documentos e a informação trata-se, portanto, de identificar os documentos os seus conjuntos as categorias informacionais que estão utilizadas na busca da informação ou seja os pontos de acesso a identificação de código de referência título, datas, nível, descrição, dimensão, suporte a área de contextualização de nomes e produtores histórica administrativa bibliografia e história arquivística procedência área de conteúdo de estrutura do âmbito do conteúdo de avaliação de eliminação e temporalidade incorporações sistemas de arranjo áreas de condições de acesso e uso condições de acesso condições de reprodução idioma características físicas requisitos de técnicas instrumentos de pesquisa área de fontes relacionadas existência de localização dos originais existência de localização das cópias unidade de descrição relacionada nota sobre a publicação área de nota sobre a conservação nota gerais área de controle da descrição nota arquivística regras de convenção data de descrição área de ponto de acesso a indexação a indexação de assuntos ponto de acesso e indexação de assuntos vocabulário controlado e arquivos para tornar úteis os pontos de acesso duas condições devem ser observadas que estejam bem relacionadas isto é que tem um poder discriminante para diferenciar os conjuntos e documentos em conformidade com o parceiro arquivístico que estejam expressos de forma consistente exemplificação a identificação do órgão gerador acumulador da documentação constitui um ponto de acesso pertinente o órgão gestor da associação de arquivos de São Paulo como ele vai indexar algumas vezes por extenso e algumas vezes pela sigla aqui em São Paulo algumas vezes por associação arquivística de São Paulo o dever de fazer que a busca da informação acerca de determinado órgão gerador de documento seja feita de forma precisa gerando uma resposta consistente a importância de um controle de vocabulário é gerar consistência e a confiança no sistema de informação controle de vocabulário o controle de vocabulário é um recurso que organiza e recupera documentos informação consistente gerando consequentemente a confiança no sistema o controle de vocabulário é o mesmo para produzir confiança do sistema e da organização da busca de informação arquivística controle de vocabulário é um processo e um objetivo que seja bem atingir e vocabulário controlado é um instrumento para nomear as determinadas e funções geradas a confiança no sistema reflexões sobre a utilização do vocabulário controlado a organização física dos documentos embora continue de forma rigorosa não é de modo geral suficiente para garantir a recuperação da informação em diferentes situações o caso está assim como a relativa facilidade e raramente o vilão é corretamente identificado o controle de vocabulário ou seu descontrole para para dimensionar a questão aqui apontada basta refletir a respeito do seu uso crescente das tecnologias da informação das organizações a informação da produção de documentos em sua busca o controle de tramitação do protocolo eletrônico e o acesso dos documentos eletrônicos que pode ser hoje ignorado não é relação de muitas instituições nesse caso a organização física de documentos tampouco significa e nada colaborar para sua recuperação reflexões sobre a utilização do vocabulário controlado voltemos para os documentos em papel suporte ou eletrônico com sua identificação se alguns deles não é registrado sobre rubrica de solicitação de transporte para outros rubricas pedido de transporte requerimento de valor de veículo busca do termo carro retornará produzirá nenhuma resposta em busca pelo termo transporte isso gerará uma resposta incorreta pois outros documentos que também deveriam ser controlados serão literalmente ignorados no sistema como se não existisse controle vocabulário cabaste e speech o controle de vocabulário foi inicialmente desenvolvido para a documentação e produziu-se na arquivística especialmente em razão da informação crescente dos arquivos o controle de vocabulário nos arquivos correntes diferentes das rotinas que incluem devidamente incluir a preocupação com o controle de vocabulário elaboração elaboração de tabelas de temporalidade dos documentos através de nomeação das séries documentais das elaborações de plano de classificação através de nomeação de atividades desenvolvidas pela instituição ou ainda com a nomeação de séries documentais da elaboração de listas e assuntos para protocolos automatizados da atribuição de títulos e formulários como se dá o controle de vocabulário em arquivos correntes o corrente de vocabulário deve ser estabelecido no diálogo entre os arquivistas e os produtores de documento o vocabulário deve ser neste aproxima-se tanto quanto que possível da linguagem adotada para alguns para pelo menos para agentes e instituição como se dá o controle de vocabulário e arquivos permanentes o controle de vocabulário também deve ser estabelecido no arquivista que poderá se dialogar com os produtores dos documentos e o vocabulário se desfrontará de questões diacônicas complexas da mesma função ou de atividade ou o passado do tempo se nomeará de novas formas diferentes como se dá o controle do vocabulário em arquivos permanentes acresce a dificuldade da outra de mesma natureza linguagem utilizada pelo pesquisador que se vê o arquivo em busca do documento também apresenta a diferença entre a ligação e a linguagem presente nos documentos nos documentos tornando-se a fixação do vocabulário ainda mais fácil a elaboração dos índices de instrumentos de pesquisa pressupõe igualmente o controle do vocabulário problema de solucionar imaginemos que os pedidos carros sejam nomeados cinco formas pedido transporte e requerimento veículo veículo transporte solicitação o problema de solucionar o objetivo para evitar esses desamores é a solução racional pelo controle do vocabulário é entrar no sistema da noção de uma única forma de designação para nomear os documentos que geraram pela forma da dignidade na saída do sistema da busca e formando como cada unidade é nomeada pelo sistema do do Obrigado.